Oi pessoal, vamos dar início agora à questão 6. O metanol é um composto orgânico altamente inflamável, produzido e utilizado em vários contextos e setores da indústria, como por exemplo, solventes, plásticos, no preparo de medicamentos, biodiesel, como combustível para motores de carro de corrida e aviões a jato, entre outras aplicações. Esse álcool pode ser obtido industrialmente pela reação entre os gases monóxido de carbono e hidrogênio conforme a reação. Então aqui nós temos a reação de produção do metanol a partir do monóxido de carbono e do hidrogênio e a quantidade de calor envolvida nessa reação. Nesse processo reacional, os gases reagentes são misturados na proporção estequiométrica e na presença de um catalisador metálico a 306 atm de pressão e aquecidos a 300 graus Celsius. Nessas condições, a constante de equilíbrio é Kp, então aqui a gente tem o valor da constante, e observa-se um rendimento de 60% no sentido da formação de metanol. Sobre esse sistema, considere algumas afirmativas. Então a gente vai analisar essas afirmativas e verificar qual delas são verdadeiras ou não. Primeiro ponto, pessoal, essa é uma reação de equilíbrio químico. A gente pode ver aqui como a representação aqui do duplo traço. O que é uma reação de equilíbrio químico? Ela é uma reação reversível. Então um processo de equilíbrio é um processo reversível. O que nós podemos analisar aqui? Nós temos uma reação onde temos apenas espécies gasosas envolvidas e nós temos uma reação que libera calor. Como que eu sei que essa reação libera calor? Porque eu tenho um ΔH negativo, tá bom? Então essa reação aqui, ela é uma reação exotérmica, tá bom? Uma reação que libera calor. Mas vamos analisar cada um desses itens e nós vamos discutindo um pouquinho melhor as questões aí do equilíbrio, tá? A constante de equilíbrio varia somente com a temperatura. Bom, a constante de equilíbrio, o próprio nome já fala, ela é uma constante. Se ela é uma constante, teoricamente é um valor que não varia, certo? Mas nós só podemos caracterizar a condição de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio, quando nós temos uma temperatura constante. Então a constante de equilíbrio, ela não é constante, né? Quando nós temos uma variação de temperatura. Para cada valor de temperatura, nós temos uma constante de equilíbrio diferente. Então a constante de equilíbrio, ela varia sim com a temperatura, ok? Esse é um ponto que a gente precisa se considerar, tá? Apesar de ser uma constante, só faz sentido se nós tivermos uma dada temperatura. Então o item 1, ele é verdadeiro, ele está correto, tá bom? O aumento da temperatura aumentaria o rendimento do processo. Vamos entender melhor, tá? Essa reação, ela é uma reação que libera calor. Então toda reação de equilíbrio, ela é uma reação reversível. É um processo reversível. Ou seja, eu tenho a produção de metanol, mas esse metanol pode se decompor originando os reagentes novamente, né? Essa reação, ela se processa nos dois sentidos. E a condição de equilíbrio significa que as velocidades no sentido 1, no sentido de produção do metanol, é igual à velocidade no sentido dos reagentes, né? Isso caracteriza o equilíbrio. Mas vamos entender, ela é uma reação que libera calor. Portanto, se eu aumentar a temperatura, o que que acontece? Eu estou fornecendo calor. E essa reação, ela libera calor. Então no sentido de produção do metanol, ela libera calor. Mas no sentido oposto, né? Se nós tivéssemos o metanol se decompondo em CO e hidrogênio, nós teríamos uma reação endotérmica. Então em um sentido ela é exo e no outro sentido ela é endotérmica. Ela absorve calor. Então quando eu forneço calor, quando eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo calor para o sistema. E fornecer calor para o sistema significa você favorecer o lado da reação que precisa de calor. Quando a gente fala na produção de metanol, não precisa de calor, porque libera calor. Então o que acontece é, se eu aumentar a temperatura, eu não aumento o rendimento, porque eu desloco o equilíbrio para o outro sentido. Eu favoreço a formação dos produtos. Então essa, né, a questão, o item 2 está errado, ok? A compressão do sistema desloca o equilíbrio no sentido da produção de metanol. Vamos entender isso. Quando a gente fala em compressão do sistema, nós precisamos verificar os gases envolvidos. Então aqui no reagente nós temos 1 mol, ok? De CO, tá bom? Então eu tenho 1 mol aqui de CO para 2 mols de hidrogênio, ok? Ou seja, aqui no reagente, ok? Se nós considerarmos aqui o reagente, eu tenho 3 mols envolvido. E no produto eu tenho 1 mol só, certo? A quantidade em mols de um gás, ela é proporcional ao volume. Então o que significa dizer? Significa dizer que as espécies que fazem parte do reagente ocupam um volume 3 vezes maior em relação às espécies envolvidas no produto. Se eu comprimir o sistema, pessoal, o que é comprimir? Então eu estou comprimindo o meu sistema. Quando eu comprimo esse sistema, eu aplico pressão e comprimo esse sistema, consequentemente eu desloco, eu favoreço o lado da reação de menor volume. Então, se nós pensarmos aqui, qual que é o lado de menor volume? É o lado no sentido da produção do metanol, ok? Então o item 3 está correto, tá? Item 4. No equilíbrio, as concentrações das espécies se igualam. Não, pessoal. Equilíbrio, o conceito de equilíbrio é eu tenho uma reação que se processa nos dois sentidos, ok? Quando a reação atinge o equilíbrio, a velocidade, ok? No sentido 1 da minha reação é igual à velocidade no sentido 2. Então, quando eu atinjo o equilíbrio, não é que as concentrações se igualam. O que se iguala é a velocidade das reações e, consequentemente, a reação está se processando nos dois sentidos, mas eu não enxergo mais variação de concentração entre essas espécies, tá? Então, o que caracteriza o equilíbrio é a igualdade entre a velocidade da reação nos dois sentidos, tá bom? Então, o item 4 não é verdadeiro, está errado. Então, a gente tem como correto o item 1 e o item 3. Portanto, a resposta certa aqui é a resposta B, tá bom? Se você quiser saber mais sobre equilíbrio, tá? Nós temos uma aula específica de equilíbrio. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Inclusive, essa aula, ela é uma aula extremamente simples de recursos audiovisuais, porque foi a primeira aula que foi adicionada aqui no nosso canal, tá bom? Então, vão lá, assistam a nossa aula, que pode ajudar bastante vocês. Até o nosso próximo vídeo.